Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando do Lucas e aqui eu tô com... O Golden Trophy, tô brincando. Eu tô com o Wickley. Falei Wickley? Oi. E aí? É, só vou começar. E aí, doido. E aqui nós vai... E tá zerar crescendo, mas se eu perder o vídeo acaba. Pronto. Nem é vídeo acaba, só acaba se eu perder. Os classiquinhos... Os... Os classiquinhos vídeos de... Até eu perder, você ganha. Muito desse negócio aqui. Eles pegam. Então eu vou pegar a pá aqui então. Vamos morrer na primeira só? Não. Não. A balada de 10 segundos. Vamos, 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 vamos. Peraí que meus dois, acho que ele vai ter quebrado. Vamos. Ai, ai. Ai, ai. Eu bati no lixo? Como assim? Eu já sei aonde a distância. Tá matando uns bichos aqui Vamo aqui, vamo Vamo aqui, vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui